Energia limpa e mais em conta. Já estão disponíveis duas linhas de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, para apoiar projetos em energias renováveis, que provocam baixo impacto no meio ambiente. As linhas vão contar com 2 bilhões 228 milhões de reais para financiar sistemas de geração de energia solar, eólica e de aquecimento de água por meio de placas solares. Poderão contratar as linhas, condomínios, empresas cooperativas, produtores rurais e até pessoas físicas. A linha BNDES Finame poderá financiar até 100% do valor total dos equipamentos, com até 10 anos para pagar e 2 anos de carência. A taxa final para micro, pequenas e médias empresas nesta modalidade deve ficar em torno de 1,3% ao mês. Já para pessoa física, estão disponíveis recursos do Fundo do Clima, criado há 10 anos para apoiar projetos que colaborem para a redução das emissões de gases do efeito estufa. A linha tem taxa final estimada em 4,5% ao ano e prazo de pagamento de 12 anos, com 2 de carência. Nós estamos permitindo que as pessoas comecem a ter a possibilidade de efetivamente ter condições de ter uma energia a preço justo e aí a preço barato. O presidente do BNDES estima que em até 5 anos o consumidor tem um retorno do investimento em energia renovável. A estimativa financeira é de que em 5 anos a economia de energia já vai compensar o gasto que está sendo feito com a instalação dos equipamentos. Ou seja, é inclusive viável do ponto de vista financeiro e é, acima de tudo, uma ação que se coaduna com todos os esforços que o governo tem feito na área ambiental. O financiamento de energia renovável atende ao compromisso assumido pelo Brasil no Acordo de Paris de reduzir em até 37% as emissões de gases de efeito estufa até 2025. O que o Brasil vem fazendo e quando aposta nas energias renováveis é a consolidação no atendimento da sua NDC, do seu compromisso voluntário perante o Acordo Climático. Quando apostamos em energia renovável, nós estamos apostando numa economia de baixo carbono, uma economia moderna. As fontes renováveis de energia representam mais de 80% da capacidade instalada de geração elétrica no Brasil. A maior parte vem das hidrelétricas. Segundo a Agência Internacional de Energia, o Brasil é o terceiro maior gerador de energias renováveis no mundo. O presidente Michel Temer destacou que, além dos avanços ambientais, os financiamentos do BNDES atendem a uma função social. Tem duas vertentes. Uma é a vertente social, que vai permitir que pessoas até gastem menos com a energia, no pagamento das tarifas de energia. Mas um segundo ponto, que é a questão ambiental. O tal desenvolvimento sustentável se revela precisamente nesses momentos. Porque então pode manter a energia energética no mundo. Como facilitamos a Kotini? Obrigado.